Nós queres estar, nós queres estar, nós queres estar Buenas, nessa sessão a gente vai falar do famoso Credit for Swap ou CDS ou CDS ou Swap de Crédito, que é um derivativo aqui no Brasil até ainda não é tão usado, a gente tem o uso dele tem até contrato futuro de CDS negociado na B3, que é legal um derivativo sobre um derivativo sobre algo que não existe fisicamente isso é o que é lindo dos derivativos mas o CDS é muito negociado no mercado internacional e você tem CDS, e esse é muito importante, sobre títulos da dívida soberana do Brasil que servem como indicadores de risco país inclusive tem dois grandes indicadores hoje em dia que se usa para risco país um tradicional que é o Emerging Markets Bond Index, o ENBI que mede qual é justamente a diferença entre o rendimento dos títulos soberanos do Brasil em relação a uma taxa livre de risco, como por exemplo a LIBOR a LIBOR deve sumir logo mais, está chegando a hora dela, que já está combinado isso é discussão aí de outro vídeo mas ele mediria o risco de crédito, tá ok? ou o spread de crédito, vamos dizer, a probabilidade de inadimplência daquele título só que o ENBI é em relação assim, é o índice de títulos de dívida soberana do Brasil contra por exemplo o título do tesouro americano a LIBOR e o CVS é um derivativo, tá ok? onde se negocia justamente esse spread de crédito, esse risco de crédito ou prêmio de inadimplência que você tem dos títulos da dívida soberana em relação a também uma taxa de juros livres de risco de referência a SOFR, que é uma taxa de juros livres de risco ou a LIBOR, que ainda está, mas de novo está com seus dias contados e é legal justamente isso, porque o CVS ele vai prover proteção para o calote, para a inadimplência então, além do mais, ele expõe o que é esse risco esse prêmio por risco de crédito que tem no título então, eu quero tirar o seguinte, olha, eu quero transformar meu título com risco em um título sem risco o que eu faço? Eu posso comprar a proteção do CVS, tá? é o que a gente vai explicar agora assim como também tem a contraparte tem gente que está querendo esse risco de crédito então, tem gente que fala assim, olha, eu quero o risco de crédito então, o que é o risco de crédito? é como se você fosse comprar títulos de dívida que tem o risco de crédito então, eu quero esse risco de crédito, ou seja, eu quero investir nesses títulos ou com esse risco de crédito, porque eu tenho esse perfil de risco de crédito mas eu não quero investir neles fisicamente ou não tenho, vamos dizer, não tenho uma rede de agências para captar isso ou não estou naquele mercado para captar aquilo então, eu posso, por exemplo, prover a proteção porque provendo a proteção eu recebo justamente esse spread de crédito e essa é a sacadinha legal tá? então, vamos fazer aqui no papel aqui, como todo derivativo, a gente tem duas partes, tá certo? dentro da operação então, eu vou colocar aqui no nosso series eu tenho vou fazer um quadradinho aqui vou colocar aqui mais para baixo vou colocar um quadradão vou colocar um quadradinho aqui pronto pronto eu tenho aqui alguém que eu vou chamar alguém que está querendo comprar proteção então, eu tenho o comprador e essa é uma expressão muito usada aqui nesse tipo de produto tem o comprador de proteção tá? e do outro lado, para a gente fazer negócio eu preciso ter o deixa eu contar os quadradinhos então, aqui eu tenho aqui o vendedor de proteção como todo derivativo eu tenho o lado comprado e o lado vendido então, eu tenho aqui o vendedor de proteção muito bem algumas motivações aqui então o comprador de proteção por exemplo alguém, uma pessoa, uma instituição isso realmente é muito mais negociado por grandes investidores que tem títulos de crédito títulos de risco com risco de crédito com risco de crédito risco de crédito é o risco de calote inadimplência não ser honrado aquele contrato tá ok? então, alguém que tem risco de crédito na carteira e quer se livrar desse risco do outro lado eu posso ter alguém que justamente ele quer esse risco de crédito então, posso colocar aqui por exemplo alguém então, pode ser banco bancos, fundos e assim por diante então, também aqui alguém que quer o risco de crédito na carteira o risco de crédito vou colocar o D aqui na sua carteira de investimentos tá joia? então, por exemplo, também bancos, fundos e assim por diante então, isso vamos ver o grosso do mercado tá nesses agentes aqui então, alguém quer esse risco tá? então, por exemplo ah, puxa eu queria ter o oh, que legal eu quero ter na minha carteira até pra diversificar por que alguém quer na carteira isso daqui? por exemplo pra diversificar tá certo? então eu quero diversificar minha carteira até anotar aqui é para diversificação esse é um dos grandes motivos também, tá? diversificar então, faz sentido você ter risco de crédito pra carteira aliás, até muitos muitos bancos fazem isso porque pra diversificar sua carteira pensando assim na Basileia ter esse risco de crédito pode contribuir ele não tem uma correlação igual com o risco de mercado ou com outros riscos de crédito que o banco tem então, isso pode contribuir pra reduzir o risco de crédito no total da carteira então muitos oferecem essa proteção por causa disso tá? é por exemplo tem gente que comprou título soberano aqui da dívida brasileira e fala pô, eu tenho medo agora mudou o governo do Brasil tá meio estranho lá aí a gente explica não, não isso aqui é normal fica tranquilo mas muita gente lá fora tem medo disso e fala assim olha, legal eu investi lá no Brasil mas agora tô com medo ele pode pegar e comprar essa proteção e inclusive essa taxa é o que a gente vai usar como referência pra medir o risco do país e aí como que é a dinâmica então já tem gente querendo o risco e gente não querendo o risco então já tem comprador e vendedor aqui e aí eles vão fazer como isso é um contrato de swap swap é troca eles vão fazer trocas de fluxos aqui reparem que aqui eles podem ter outros compromissos mas eu nem vou colocar aí porque isso é problema de cada um ele tem que entender como que essa proteção ou se livrar desse risco faz sentido mas alguém que quer o comprador de proteção ele quer se livrar do risco esse daqui está querendo esse risco de crédito claro lembrem-se finanças risco e retorno não juntos então se alguém quer o risco ele quer o risco mas ele quer o retorno também e é isso que a gente vai repassar aqui então deste lado o comprador de proteção ele vai mandar aqui uma taxa que corresponde ao spread spread é um premiozinho tá de crédito então essa é a taxa que vai ser passada só para a gente entender uma formação de taxa que normalmente eu vou se eu vou formar uma taxa vou colocar aqui formação de taxa de juros então só para entender essa formação eu tenho aqui tudo começa aqui nesse componente eu tenho aqui uma taxa risk free ou livre de risco então normalmente a gente chama até de RF ou taxa de captação então bancos usam muito aqui eles captam por exemplo com com CDBs tá certo ou letra financeira outros instrumentos então aqui tenho essa parte inicial uma taxa de captação aí eu tenho outro componente aqui eu posso quebrar mais mas eu vou deixar mais mais rápido aqui outro componente aqui que é que é a margem de lucro mais impostos tá certo então que você tem aqui outra cobrança IOF imposto de renda assim por diante tô simplificando bem tá pessoal isso aqui é só discutir essa formação e aqui tem justamente o nosso querido que eu comentei agora o tal do spread de crédito que tem o risco o prêmio de inadimplência aqui tá tem um pouquinho de risco de mercado também então esse spread de crédito é justamente aqui ó então quando eu vou formar a taxa tá aqui é e isso é importante quando o comprador de proteção vai entrar no no credit for swap o que ele vai transmitir o que ele vai repassar é justamente esse pedaço da taxa então isso aqui era a taxa total então cadê aqui minha tampa da caneta então então essa a taxa de juros do título então do título de crédito da carteira de crédito que você tem então o comprador de proteção ele tem algum título que remunera isso daqui e assim que está composta a taxa muitas vezes quem está captando ele não tem esses detalhes mas quem está formou a taxa e está oferecendo tem esses componentes aqui pelo menos e aí é o seguinte no spread no swap de crédito você vai repassar isso daqui então você vai mandar isso daqui para o outro cara desse lado tá certo então alguém tem esse título de crédito que é esse daqui então que remunera essa taxa e aí ele repassa isso daqui para cá então no swap de crédito é como se esse cara a partir de agora ele não recebesse mais isso daqui então esse daqui passa para cá e esse pessoal que está desse lado vai começar então ele paga isso daqui e esse cara aqui desse lado ele vai receber esse spread essa mesma taxinha aqui então está aqui o spread de crédito é isso que ele vai receber tá certo então ele recebe e ele recebe justamente a partir do que de todo esse componente aqui então isso daqui é o que ele vai receber aqui tá joia então veja para ele é como se ele tivesse investido num título de dívida com risco de crédito mas sem fazer todo o trabalho de captação seleção e tal ah eu quero algo rating a triplo a ah tá vem aqui faz um swap de crédito aqui tá certo ah eu queria uma carteira desse tipo ah então faz procura um cds com a carteira desse tipo então isso veja que é uma vida muito mais fácil que saindo catando título por aí é muito bom então aqui é tem aqui pagamentos periódicos então esses pagamentos são periódicos a periodicidade é definida então mensalmente periódicos tá certo mensalmente semestralmente e tal e é isso daqui é a taxa vezes um nocional então o swap trabalha com nocional é dinheiro e a taxa tá aqui então esses pagamentos periódicos são calculados justamente pega a taxa multiplica pelo nocional que eles já combinaram e vai fazendo a transferência aqui a cada período já definido no contrato tá joia e aí tem a volta só que a volta é interessante então ah mas o vendedor de proteção não manda nada de volta afinal é um swap é uma troca é troca troca sim ele repassa só que é um pagamento contingente tá ok então aqui é um pagamento contingente tá ok ao evento de crédito e aqui tem algumas coisas importantes pra gente falar é o que que quer dizer que é um pagamento contingente quer dizer que o vendedor só paga alguma coisa para o comprador de proteção veja isso aqui é um vendedor de proteção é como se fosse uma seguradora então esse vendedor de proteção só paga alguma coisa para o comprador de proteção se acontecer algo então por isso que é contingente você paga se acontecer alguma coisa então acontecer o que? o tal do evento de crédito então aí a gente tem duas situações colocar aqui a primeira situação é se não acontecer nada se nada ocorrer então não se não tiver o evento de crédito é resultado não paga nada tá então o comprador de proteção ele abre mão desse spread de crédito ele vai repassando para cá ele fica só com com a diferença aqui tá certo então não é que ele está perdendo dinheiro ele fica com toda essa outra parte de baixo ele está repassando só o spread está repassando o que corresponde ao risco de crédito tá certo então esse spread de crédito ele corresponde ao risco de crédito então ó se ele não tiver calote aqui ele vai receber isso daqui e repassa um pedaço da taxa para cá legal não ocorreu evento de crédito o evento de crédito é desse lado aqui ó tá relacionado com isso daqui se não ocorreu evento de crédito esse vendedor não paga nada é como se ele não tivesse levado calote e não teve calote então se não teve o calote não teve o evento de inadimplência desse lado aqui também não recebe nada é como se ele tivesse investido num título de crédito beleza beleza e se ocorrer o evento se ocorrer o evento de crédito tá e aí o que que ele vai pagar é ele paga o nocional o valor nocional tá que é o valor de referência é uma quantia monetária que eles concordam logo no início quando eles fecham o contrato isso é um contrato então ele é negociado eles escolhem aqui ele paga o nocional só que aí ele subtrai uma taxa de recuperação então vezes um menos uma taxa de recuperação recuperação que é também conhecida anotar aqui é conhecida em inglês aqui como recovery rate o que que é essa recovery rate deixa eu explicar o seguinte se tem calote o sujeito tá devendo tá certo a gente não vai falar assim ah perdi hum que chato não se teve calote tá certo teve o evento de crédito a gente vai se mobilizar pra receber e quem vai se mobilizar pra receber o comprador de proteção afinal o título de crédito tá aqui tá com o comprador não tá com o vendedor o vendedor tá só negociando as taxas aqui então esse aqui a carteira de crédito alguém que tem o título de crédito o título fica aqui tá certo o título não sai daqui então o que que acontece o comprador ele vai correr o comprador de proteção ele vai correr pra recuperar então e uma parte ele recupera e a gente tem estatísticas disso ah se recupera em média 25% de títulos com esse perfil ah pra títulos tal se recupera 40% e assim por diante então na verdade o vendedor de proteção ele não tem que pagar tudo aqui se tiver o evento de crédito ele paga o valor combinado vezes o que um menos a taxa de recuperação porque a taxa de recuperação o cara vai recuperar então a diferença é o que ele vai repassar pro outro lado inclusive isso daqui isso daqui também é conhecida como LGD LGD que é Loss Given Default Loss Given Default é a perda no caso da inadimplência que é 1 menos a taxa de recuperação então eu recupero um percentual 25% 40% alguma coisa desse tipo a diferença 1 menos o que eu recupero é o que eu perco então essa taxa aqui que é esse percentual você pega e multiplica por nocional e é o que repassa pra cá no caso do evento de Default tá ok então é isso que você não vai repassar tudo porque o comprador vai lá cobrar ah o sem vergonha deu calote aqui pode ser por vários motivos não sei porquê é esse comprador tem a carteira de crédito tá certo então tá com ele o título tá com ele a carteira ele vai correr pra recuperar ali pra cobrar aí ele vai mandar uma carta vai mandar um e-mail vai mandar um zap zap vai assim vai usar a equipe de cobrança que vai ficar ligando perturbando tal porque ele possui a carteira de crédito tá certo possui barra fica a carteira de crédito com a carteira de crédito não muda de lugar ela fica com o mesmo sujeito tá certo então esse cara aqui fica responsável pela cobrança então responsável pela cobrança e recuperação tá então o problema é dele então e ele vai recuperar então pode demorar às vezes demora um ano às vezes demora quatro anos tá certo então é por isso que aqui o nosso amigo vendedor de proteção ele já vai como esse cara aqui vai recuperar o comprador de proteção como ele vai recuperar eu como estou vendendo a proteção eu não vou mandar todo o dinheiro eu vou mandar o valor já descontando a recuperação e esse aqui que se vire para cobrar tá certo então isso é importante ter em mente é outra coisa importante aqui que a gente tem que definir é são esses eventos de crédito então e eles tem que também definir previamente não é depois então o que é o evento de crédito é por exemplo atraso atraso maior que por exemplo 180 dias você vai definir isso daqui pode ser uma falência tá decretou a falência então pode detona aqui a recupera a o pagamento aqui da proteção a recuperação judicial recuperação judicial que a gente tem aqui no Brasil tá certo é pode ser uma reestruturação da dívida então reestruturação ah vai reestruturar a dívida legal então tudo bem e aí vai mas isso gera gera uma dor de cabeça que eu já não vou receber mais aquilo que eu pensava se eu não vou receber mais aquilo que eu pensava eu quero um pagamento aqui tá joia então isso aqui são alguns exemplos de eventos de crédito mas isso de novo tem que ser definido tem que ser definido no começo a taxa aqui o nocional que vai servir como referência para fazer as transferências de dinheiro qual que é a taxa de recuperação quais são os eventos de crédito então tudo isso tem que estar definido para a gente poder fazer esse nosso swap de crédito tranquilamente tá ok pessoal tudo pré-estabelecido então vou até marcar aqui pré-estabelecido no CDS então o que a gente tem pré-estabelecido taxa de recuperação valor nocional os eventos de crédito que a gente vai usar tudo isso daqui o contrato aqui já define também essa taxa afinal essa taxa o spread de crédito lembre-se ela é a remuneração para o risco de crédito tá certo então lembre-se disso essa taxa aqui é o que remunera o risco de crédito que a gente está correndo tá então esse spread aqui ele remunera anotar o risco de crédito então essa é uma coisa sempre risco e retorno é juntos então se eu falo assim ah eu tô transferindo o risco quer dizer alguém se alguém fica com risco alguém quer o retorno também então beleza o cara fica com risco mas ele quer a remuneração então tem que pagar uma taxinha por isso nada de graça se você não mirar risco assim se se você repassa alguma coisa com mais risco eu quero mais remuneração que me repasse uma coisa com menos risco menos remuneração tá e os usos foram que a gente comentou aqui então alguém quer diversificar carteira a gente pode usar para medir risco o país então só anotar aqui alguns usos diversificar red medir risco o país a gente mede o risco o país quando a gente faz isso com com títulos soberanos da dívida tá certo a gente pode fazer uma coisa chamada securitização sintética então na securitização o que que acontece eu pego uma carteira de títulos sintética na securitização eu pego uma carteira de de títulos de crédito tá a gente tem vídeo sobre isso é empacoto aquilo ali e transformo em novos títulos legal mas eu tenho então uma carteira de recebíveis que tem risco de crédito tem rating lá é muito banco eu posso então pegar assim ó assim se eu tenho uma carteira de título de risco de crédito e eu securitizo e se o meu CDS funciona como se fosse um título de crédito isso é exatamente o comportamento do título de crédito o vendedor de proteção é o cara que tá comprando um título de crédito que recebe esta taxa e se tiver calote ele faz o pagamento o que que ele faz de pagamento é como se ele tivesse essa perda em função do título de crédito então ele tem os ganhos do título de crédito e tem a perda do título de crédito então pro vendedor de proteção isso é como se fosse um título de crédito legal se o CDS é como se fosse um título de crédito a gente pode pegar um monte de CDS e securitizar é o que a gente chama de securitização sintética tá certo por que securitização sintética olha eu não tenho na verdade título de crédito tem um monte de coisa que parece título de crédito legal parece título de crédito funciona como título de crédito sim então eu posso securitizar olha que legal que bacana então eu posso ter CDS sobre índice então faço tô pegando um spread sobre índice que assim não existe fisicamente ainda posso pegar esse CDS e securitizar criando novos títulos olha que bonito o que dá assim de caminho pra inovação engenharia financeira tá ok então isso aqui de forma geral é o nosso querido CDS título de crédito muito legal muito interessante com ele dá pra criar várias coisas interessantes é relativamente simples tá o esquema ficou grande aqui porque tem muita coisa que a gente tem que definir spread evento de crédito e assim por diante mas é um título bastante interessante eu vou mostrar alguns exemplos aqui pra pra vocês então vamos lá é o que vocês estão vendo aqui eu peguei as telas aqui são da Bloomberg então essa aqui é o CDS de 5 anos tá ok então vencimento em 5 anos da título da dívida soberana brasileira tá ok então tá falando aqui toda a descrição ah é da dívida soberana do Brasil e tal faz a convenção aqui em dias tá no mercado americano então trabalha com a base 360 dias e tal o código dele ó classificação então aqui ó nós estamos com classificação lá no mercado internacional BB menos então já somos títulos arriscados tá certo é então já não é não somos qualidade de crédito alta qualidade de crédito pelo contrário então e aqui uma coisa importante ó taxa de recuperação que vocês estão vendo aqui embaixo é 25% então pra esse título títulos soberanos são mais difíceis de você recuperar no caso do calódio por isso que as taxas são menores vou mostrar uma outra um outro título aí mais pra frente da IG vocês vão ver que a taxa é bem maior aqui e o tipo de reestruturação que implica no evento de crédito então full restructuring quer dizer ó teve reestruturação vai ter seja qual for vai ter um isso dispara um evento de crédito e vai ter o pagamento então não é qualquer coisa assim ou melhor basicamente qualquer coisa vai disparar um evento aqui de crédito tá e aqui o valor total da dívida em circulação aqui tá mil milhão bilhão então milhão bilhão tem trilhão aqui de dólares tá certo então a dívida é enorme é tudo bem porque a dívida soberana do país e aqui as cotações então aqui eu tô comparando a o CDS captado aqui as taxas de 2021 contra as de 2011 11 anos atrás 10 anos atrás desculpa a taxa verde aqui mais cheia essa aqui de cima é a taxa atual tá ok de 2021 e a taxa aqui mais clara assim pontilhada é a taxa de 10 anos atrás então veja que o nosso risco de crédito ele tá mais alto atualmente agora em 2021 do que 2011 até por pela questão fiscal pela questão da pandemia então o governo tá com dificuldade de fechar suas contas é a questão fiscal quer dizer que o governo gasta muito mais do que ele arrecada então ele tem déficit é e até com uma economia brasileira na época aqui da gravação do vídeo tá difícil sair assim da pandemia voltar a crescer a chance de calote aí aumenta nessa escala aqui tá em basis points então 250 que não é 250% é 2,5% tá então o risco de crédito aqui do Brasil vamos pegar aqui pra 5 anos tá aqui ó tá por volta da 1,75% vai 1,5 entre 1,5 e 2 aqui tá 1,75% normalmente 5 anos é o que você tem mais negociação desse título isso é uma coisa importante sempre que você vai pegar taxas de títulos veja se o título é bem negociado e o swap de crédito de 5 anos normalmente é um dos mais negociados então pega a taxa de 5 anos que é a referência como risco país então o nosso risco país medido pelo CDS seria 1,75% acima do título livre de risco lá dos Estados Unidos não foi sempre assim então se eu pegar 2021 contra 2016 veja que o spread aqui ó o swap de crédito de 2021 que é essa linha verde tá abaixo do que era 2016 então 5 anos atrás em 2016 a situação do Brasil a gente tava numa recessão então inflação muito alta recessão e não era pandemia então o nosso risco de crédito naquela época tava aqui tava perto de 3,5% ao ano 350 basis points tá o dobro do que tá agora então 2021 voltando aqui ó tá pior que 2011 tá em 2011 o nosso spread de crédito tava o nosso risco o país tava na faixa de 1% hoje tá por volta de 1,75% então 2011 tava melhor que 2021 mas 2021 tá bem melhor que 2016 então em 2016 tava 3,5% 2021 1,75% então ufa pelo menos assim a situação 2021 não é das melhores mas é melhor do que ainda tava 2016 2016 e aqui só pra mostrar o seguinte essa é uma calculadora que tem na na Bloomberg que serve justamente pra gente ver o como como calcula esse spread e tal e no caso o que então tem todos os dados aqui que ele pede ah o valor do nocional aqui que eu comentei vencimento do contrato e assim por diante você vai mexendo aqui nessas opções qual que é o modelo de avaliação que você quer ele tem na Bloomberg várias alternativas e aí o seguinte a taxa de recuperação aqui então dos 25% pegando a taxa de mercado do CDS tá certo e pegando com a taxa de recuperação e as outras informações eu tenho aqui os spreads então aqui pra 5 anos aqui 2026 tá 1,78% ou 178 basis points tá certo que isso sai da curva então essa parte aqui tá saindo da curva de taxas do CDS então pegou cada um do CDS pegou a taxinha lá o spread de crédito essas taxinhas aqui são justamente os spreads de crédito é quanto a mais tá cobrando lá em cima de um título livre de risco americano que do lado dos Estados Unidos está usando como referência e aqui essa coluna que eu quero chamar a atenção é o seguinte com a taxa de recuperação e com esses spreads dá pra extrair a probabilidade tá certo e mais um modelo de avaliação dá pra extrair a probabilidade de inadimplência a probabilidade de for que é essa coluna aqui a coluna PROB que vocês estão vendo aqui no cantinho é a probabilidade de for então tá falando o seguinte olha a probabilidade do Brasil da defona nesse período aqui de 5 anos é 11,87% pro próximo até o final do ano aqui a probabilidade é 0,47% então a probabilidade do Brasil da calote agora nesse ano é muito baixa 0,47% pra 2000 até metade de 2022 é menos de 1% pra daqui a 5 anos aí já cresce tá na faixa de 11% de probabilidade então olha que legal pegando as taxas do CBS a taxa de recuperação pegando algum modelo de avaliação dá pra estimar a probabilidade de inadimplência então a partir de dados de mercado então ótimo a gente consegue a partir dos dados de mercado pegar informações de probabilidade de inadimplência que a gente pode colocar no nosso modelo nas nossas estimativas de risco de crédito aqui no caso da dívida soberana brasileira e você pode ter CDS sobre dívidas de empresas então aqui tô pegando a IG a IG porque tava envolvida com toda a crise de 2008 e a IG especialmente ela era vendedora de proteção então deixa eu mostrar aqui no papel a nossa querida a IG ela era vendedora de proteção então ela recebia esses spreads tá certo de carteiras de crédito no caso de carteiras de crédito subprime que era um risco enorme então ela recebia taxas aqui só que se os subprimes dessem o calote ela tinha que pagar isso daqui tá certo o nocional vezes um menos a taxa de recuperação o que a IG nunca pensou e talvez e na minha opinião ela cobrou taxas muito baixas por isso que todo mundo cobrava comprava o produto ela não percebeu que o mercado de subprime estava cada vez assim tinha um risco cada vez maior ela não precificou esse risco ela não se atentou a isso então ela ficou comprando isso daqui e o pessoal vendia pra ela e aí é um momento assim se tá muita gente comprando essa proteção aqui eu preciso começar a desconfiar que de repente eu tô vendendo essa proteção muito barato ou esse mercado tá ficando muito arriscado ela não teve esse simancol e aí o que que aconteceu a gente teve um risco sistêmico subprimes como todo deram calotes e a IG teve que pagar um contingente enorme tanto que o governo americano teve que colocar mais de 80 bilhões de dólares ali pra salvar a IG e contribuir pra salvar o mercado americano então deixa eu voltar aqui então por isso a nossa IG ela é vendedora de proteção e ela tem as dívidas dela então essa aqui a gente tá medindo agora não esse CDS que a gente vai ver aqui da IG também são de vencimento em 5 anos mas são CDS do risco da IG tá certo não dos títulos que ela tá comprando claro que se ela compra títulos arriscados ela fica mais arriscada também tá joia então aqui tá falando assim o rating dela sempre que a gente fala de risco de crédito tem que olhar os rates então BBB mais então é um é é uma alta qualidade de crédito não é a melhor de todas mas tá bem aí a taxa de recuperação dela é 40% então ó se ela decalote 40% eu devo recuperar é a estimativa deve ter uma análise de dados ali aliás estimar a taxa de recuperação bastante importante e reestruturação no restructuring quer dizer se é o que acontece é o seguinte ó se um evento de reestruturação de dívida não vai é acionar o o pagamento aqui do do evento de crédito tá certo então é ele não tem o evento é reestruturação não é um evento de crédito pra ela nem reestruturação parcial nem total então ele é um é e aqui vamos ver as taxas e aqui eu vou mostrar vários meses dela só que aí eu vou voltar pra 2008 então aqui a gente comparando aqui a dívida também é assim cinco anos aqui é eu tenho a dívida aqui ó só as curvas estão seguindo a mesma cor essa curva verde que vocês estão crescendo vendo crescer aqui é a curva de CDS atual então pra cada prazo qual que é a taxa de CDS então de cinco anos aqui ó a taxa atual tá na faixa de 70 basis points hoje 2021 então essa curva verde é 2021 então é o spread dela tava na faixa de 70 basis points hoje 2021 em janeiro de 2008 o spread dela tá até aqui ó 82,9% é é 82,9% é basis points então é que dá 0,82% então a taxa do CDS dela o risco de crédito era muito baixo o spreadzinho que era cobrado hoje em 2021 é de 0,7% ou 70 basis points e em janeiro de 2008 era de 82 basis points ou 0,82% então uma taxa em janeiro de 2008 e agora 2021 é parecida usando os 5 anos como referência em março de 2008 em janeiro de 2008 as coisas estavam já com alguns sinais olha tá estranha essa crise aí de subprime acho que vai aparecer alguma coisa mas não tava tão estranho aí em março de 2008 a gente já teve bancos quebrando então tem o Barry Stearns é o um dos primeiros grandes aí que começaram a quebrar que quebraram na verdade eles foram comprados por outros JP Morgan se não me engano e aí comparando aqui de novo a linha verde aqui é o hoje essa verde essa meio aqui meio ocre aqui é de março é da IG dos títulos de crédito da IG é o risco de crédito da IG tá certo SDS tá medindo o risco de crédito daquele título daquela empresa então aqui ó em 2008 já em março o spread tava de 220 basis points ou 2,2% então veja deu um salto do que era em janeiro em janeiro era 82 basis points já deu um salto pra 220 quer dizer já tinha alguma coisa errada o mercado já tava vendo que tinha alguma coisa errada algum risco lá com a IG e com o mercado a IG que não se tocou em maio parece que a coisa deu uma acalmada tal aí ó caiu aqui a taxa do CDS caiu de 220 pra 114 basis points ou 1,4% 1,14% em setembro em setembro a coisa começou a pegar fogo aí sim mais bancos quebrando a crise começou a complicar o governo tava meio perdido tava aliás bem perdido e o mercado muito desconfiado da IG o que que acontece ah por que que o mercado sabia bom porque a IG tava tava vendendo proteção e o mercado comprava dela então se o mercado tava com títulos arriscados e aí passava pra IG o mercado sabia bom a IG tava ficando arriscada dito e feito tanto que aqui ó o spread de crédito dela subiu de 200 de 25 aliás de 2,5% ou 252 base points mais que dobrou foi pra 545 base points ou 5,45% então veja pra uma empresa americana e uma grande empresa americana uma taxa dessa de risco de crédito é algo impressionante outubro aí já aconteceu a desgraça aí já quebrou Lehman Brothers assim aí foi tudo pro espaço a IG já entrou também na confusão já tava precisando da ajuda do governo e aí tudo disparou vejam essa curva verde aqui embaixo é o 2021 olha aqui ó em outubro de 2008 a taxa aqui da IG foi pra 1533 base points ou 15,33% 15,33% era só o spread de crédito é ou seja um risco altíssimo então é ou praticamente todo mundo sabia a IG vai dar calote tá certo isso que quer dizer essa taxa assim absurdamente alta em novembro situação pior ainda então o que aconteceu aqui ó a taxa de 5 anos já foi pra que 2.991 base points ou 29,91% ao ano quase 30% de spread de crédito então veja o que a gente discutiu tem uma taxa livre de risco tem a margem e aqui tem o spread de crédito 30% era ou seja o mercado já tá fazendo a IG vai dar calote tá certo ela não vai aguentar isso em novembro de 2008 em dezembro o que aconteceu bom o governo atuou injetou 80 bilhões a coisa começa a ficar mais calma e aí porque muito da crise estoura em setembro e outubro porque o governo americano resolveu o tesouro americano resolveu não ajudar o Lehman Brothers e aí estourou tudo afinal pense o seguinte se o governo americano não quer ajudar uma das instituições financeiras mais tradicionais do país imagina o resto e aí como todo mundo sabia que a IG estava comprando muita proteção sabia que ela ia explodir em novembro o governo já ajudou a IG já injetou dinheiro lá e aí em dezembro as coisas já acalmaram e o spread de crédito que era 29,9% caiu para 7,6% ou 760 basis points então aqui sempre período de 5 anos que a gente está comparando ainda bastante alto mas de 30 aproximadamente caiu para 7,6% ou seja o mercado já ficou mais tranquilo falou assim não tem lá injetou dinheiro ela não vai quebrar o risco vai cair e tendeu a cair tá certo então essa foi a a historinha aí da da IG e como a gente usa justamente os spreads de crédito do CDS para ver o risco de crédito inclusive a probabilidade de inadimplência que aí no caso da IG chegou a ser altíssima já todo mundo já dava quase como certo que ela ia dar calote tá bom por isso que o spread de crédito o CDS é um derivativo muito interessante para usar não somente para você saber qual que é o risco de crédito você pode vender para um lado para o outro e transformar o seu título de livre de risco de crédito para um título sem risco mas também a gente pegar e extrair informações contra a probabilidade de inadimplência que pode ter ali então a gente olha isso daí vai comparando sempre precisa ter algum benchmark alguma referência para saber se a gente está melhorando piorando e aí saber se o risco vale a pena ou não e se você está cobrando ou recebendo a taxa de spread de crédito ou risco de crédito que faz sentido com a operação tá bom muito bem pessoal essa era o CDS ou swap de crédito tinha comentado até no início na B3 você tem a possibilidade de comprar contrato futuro ou seja travar o spread de crédito de CDS de títulos da dívida soberana do país quem tiver curiosidade dá uma entrada lá para conhecer e esse é um grande indicador aqui do risco do país inclusive que a gente usa o CDS a taxa do CDS todas essas taxinhas a gente usa inclusive para formar taxas de juros na hora de avaliar empresas então quando a gente vai pegar formar taxa de desconto ou custo de capital para avaliação de empresas a partir de taxas por exemplo dos Estados Unidos a gente pega o CDS da dívida soberana do Brasil como um dos componentes para formar a taxa de desconto ou custo de capital no caso de avaliação de empresas então veja que tem muita utilização aplicação para o CDS tá bom então quem tiver curiosidade vai dando uma olhada lá que é algo bastante interessante para olhar e medir o comportamento do mercado e sentimento do mercado também tá legal até mais